Oi meninas, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Ursula Angel, sejam todas bem-vindas. Quem não me conhece aí já vai se inscrevendo, dando like, compartilhe com as suas amigas, porque aqui tem um canal de dicas de moda bem legal. Quero mandar um beijo aqui especial para Helena de Assis Ribeiro, ela disse Angel, eu amo as suas dicas, sempre que chega as notificações dos seus vídeos, eu penso, lá vem coisa boa. Sou de Fortaleza, Ceará e gosto muito dos seus vídeos, beijos e parabéns pelo seu trabalho. Poxa, valeu mesmo, muito obrigada, eu que sou muito agradecida a todas vocês com esse carinho tão especial e verdadeiro. Josefa Sara Morim, beijão pra você também, ela disse arrasou, Ursula, saiu o vídeo de ontem, de sábado, né, que eu soltei um vídeo com vestidos pra mães dos noivos, tá? Quem tiver nessa situação, corre lá, porque tem bastante modelo inspirador e bem bonito. O outro beijo que eu quero mandar é pra uma menina lá, uma amiga da gente, a Parecida Felice, ela é de Portugal, tá? E ela mandou uma mensagem para o meu Insta, para o meu Instagram, e ela falando um pouco lá do lugar que ela mora, Lisboa, um pouco da ponte do Vasco da Gama, que tem esses pássaros aqui que eu amo tanto, que é o Flamingo. E, gente, Portugal deve ser tudo de bom mesmo, eu fico assim, ai, um dia, sinceramente, eu quero conhecer Portugal, porque deve ser lindo. Então, esses são os meus beijos pra essas meninas aí especiais e pra todas vocês, tá? Que estão me assistindo, sem dúvida nenhuma, sem vocês, esse canal não existe. O vídeo de hoje é com acessórios da moda, né, do verão de 2018. Se você tá com dúvidas aí de como comprar uma bolsa, um chapéu, vou mostrar aqui algumas dicas do que tá se usando, do que tá em alta, pra gente ter uma ideia aí, você que tá querendo viajar agora no Carnaval, né, e quer comprar algum acessório legal, vamos ver o que que tá bombando? Vamos! Primeiro, eu vou mostrar uma sandalinha, que é essa daqui, olha que sandália linda, né, ela tem esse salto bloco, né, que ele é baixo, porém dá uma altura legal, né, gente, principalmente quem é baixinha e quer ficar confortável, esse salto é bem legal, e agora tá se usando tudo muito de corda, né, gente, ó, tudo muito rústico, com uma pegada bem assim, descontraída mesmo, bem férias, né, então tá lindo, cordas, palha, tá tudo muito, sempre teve no verão, mas esse verão aqui veio com bastante força. Uma outra bolsa, uma outra bolsa, eu tô mostrando tudo misturado, tá, bolsas e sapatos, essa bolsa aqui, ó, com pintura também, bem artesanal, olha a alça dela de corda, então essa bolsa aqui dá pra usar na cidade, sabe, dá pra ir pra um shopping, e dá pra ir pra praia, e dá pra ir viajar, vocês que vão aí pra cruzeiro, ter a sorte de passar o carnaval em algum barco, algum veleiro, olha que bolsa legal, e essas estampas de folhagem também, tá bem na moda, bem alta, e cabe tudo porque ela é grande, né, aquela bolsa útil e bonita, gente. Agora, um chapéu maravilhoso aqui pra vocês, o chapéu de aba grande, de palha, tanto preto como branco, tá bem alta, e a diferença, o diferencial desse verão é os nomes, né, essas aplicações, isso daqui, gente, é lã, e é fácil de fazer, no próprio YouTube, aqui na nossa casa, temos bastante vídeos customizando o chapéu de palha, é só escrever isso, como customizar o chapéu de palha, que vocês vão aprender, de antemão eu digo que comprando o novelo de lã, da cor que você quiser, e cola quente com a pistola, é só você escrever o nome aqui, é love, mas pode ser um nome em português, como amor, verão, ou o seu próprio nome pra ficar personalizado, fica super legal, essa é a dica aqui, e fica lindo, né, gente. Esse outro aqui, olha, ela personalizou e colocou um nome, Ana, ainda colocou um coraçãozinho que deu todo um charme, e em volta aqui da cabeça, colocou esses pompões, que ficou um luxo, uma graça, muito fofo mesmo. Então, a gente pode escrever até de lápis mesmo, pra ficar com uma caligrafia certinha e bonita, e depois vai colando a lã, né, a lã da cor que você quiser, eu já vi de todas as cores. Já vi essa partezinha aqui, rosa, fica muito bonita, e a letra vermelha, ou a letra branca, ou a letra preta, vai da sua criatividade, e é fácil de fazer, gente, muito legal. E a outra sandalinha que eu quero trazer aqui é a manute, porque manute com esse saltinho, né, esse saltinho em bloco, também confortável, a anute serve com tudo, a sandalinha cheia de tiras, é uma graça, é confortável, serve com vestido longo, com saia midi, com bermuda, tudo, gente. É uma sandália aqui bem versátil mesmo. E também não há de deixar de ter uma boa rasteirinha, e essa daqui, olha só, com conchinhas, né, pedrinhas, que parecem conchas do mar, e uma rasteirinha como essa daqui, fica maravilhosa no pé, e é útil demais no nosso verão. A gente que gosta de usar saião, vestidão, e tá confortável, é uma ótima pedida. Outra sandália também, outra bem clarinha, com corda, olha só, né, ela tem palha, e num salto também muito confortável, esse Anabella, muito bonita essa sandália, e dá com tudo. Então, a inspiração de sandálias que eu deixo aqui com vocês, sandálias rústicas, com essa pegada mais de verão mesmo, mais de praia, e com cores bem claras, bem, bem versátil, que dá com tudo. Parece uma bolsa aqui maravilhosa, de tecido, olha o trabalho, a pintura dessa bolsa também, uma outra com estampa bem tropical, né, gente, bem propício aí pros nossos meses de janeiro, fevereiro, carnaval, e é lindo a gente passear com uma bolsa dessa, né, olha o óculos aqui, a gente pendura, e dá esse charme especial. Uma outra de tecido que eu trago aqui pra vocês, que linda é essa bolsa, gente, é pra gente se inspirar mesmo nessas bolsas de tecido, e ficar animada e adquirir uma, e essa daqui tá com folhagens também, muito bem, bem trabalhada, olha a alça dela também é de corda, né, muito bonito, grande, bolsa grande, pra gente carregar bastante coisa, e pra quem gosta de cor, eu trouxe uma inspiração de bolsa aqui, né, linda, de plástico, maravilhosa também, de todas as cores, transparente, essas bolsas em si a gente pode colocar um saquinho dentro, um saquinho de tecido, né, colorido, ou liso, ou da mesma cor da bolsa, pra não aparecer as nossas coisas, ou usar a si mesmo se preferir, é uma bolsa muito bonita de praia, essa daqui eu trouxe pra vocês também, muito bonita, gente, nós amamos bolsas, né, e é muito bom ver tantos modelos diferentes, eu simplesmente adoro, essa estrela do mar aqui toda trabalhada, são pérolas, pedras, né, formando uma estrela do mar, e olha que lindo, né, e quem mora perto da praia, uma praia que tenha conchinhas pequenininhas, dá pra fazer essa estrela de pequenas conchinhas, e é só colar com cola quente, e fica uma beleza, gente, uma beleza, essa bolsa aqui é mais sofisticada, mesmo assim ela tem uma pegada rústica, por ser de palha, né, e as cores estão incríveis, verde, branco, cinza, e essa alça com corrente também deu um toque de luxo à bolsa, e é uma bolsa maravilhosa, dá pra usar na cidade, dá pra usar aí nas cidades praianas, e é isso, muito bonita, essa daqui eu me apaixonei também, ela tem um trabalho com botões, dá pra gente comprar uma bolsa aí de palha, e fazer um trabalho bonito, é só colar o botão, gente, nada de muito difícil, e a alça, colocar, ó, lã, né, ou um lenço, passar um lenço em volta da alça, e fica super legal, como eu falei pra vocês, aqui no YouTube, tem ensinando a customizar bolsas maravilhosas, essas duas também eu amei, olha só que bolsa bonita, ela é de um tecido mais firme, forrada, forrada com uma estampa muito bonita, ela é toda cheia de detalhe, o tecido de dentro é igual ao tecido na parte interna da alça, tem essa arvorezinha que eu achei uma graça, e linda essas bolsas, lindas, essa daqui também eu me apaixonei, olha que bolsa maravilhosa com esse trabalho de estrela, né, olha que lindo, 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 e parece corda, né, uma corda colorida, ou pode ser feito com lã também, essa parte é lã, né, e tá aí a alça de couro, muito bonita essa bolsa, muito bonita mesmo, dá pra brincar aí bastante com uma bolsa dessa, e essa também, maravilhosa também, com essa trama, essa rede em volta, né, também me parece, é crochê, né, muito bonita essa bolsa, incrível, incrível trabalho que essas meninas, essas lojas estão oferecendo, né, pra gente, bolsas maravilhosas, com um primoroso trabalho aí, de artesanato, então fica a dica aí, gente, pra esse verão, se jogar nessas bolsas customizadas, nessas sandálias aí, de palha, de corda, nesses chapéus de palha, personalizado, pra gente ficar aí, mais moderna, e mais estilosa, nesse verão, nesses meses de férias, né, deixo um beijo aqui pra vocês, quem gostou do vídeo, dá um like aí pra mim, se inscreve, compartilha, espero que vocês tenham gostado, e, ah, eu queria falar uma coisa aqui pra vocês, agradecer, que nós já somos mais de 20 mil inscritas, lá na minha página, na Ursula, em dia de consultoria de modas, tá, estão todas essas fotos, e eu li todos os comentários que vocês me deixaram, que eu deixei um 20 lá, em comemoração, um 20 feito de docinhos, né, em comemoração aos nossos 20 mil inscritos, e vocês me deixaram comentários super carinhosos, e vocês sabem que eu dou muito valor a eles, e eu leio tudo, e sempre tô aqui pra agradecer, sempre. Beijo, gente, muito obrigada, e até quinta-feira, tchau!